Como é que é? Qual a orientação empregulizada do Valdemir Lães? Cara, acima de tudo a motivação, né? Vai ser um baita jogo, duas equipes que chegaram uma final por mérito e pedir para que fizessem o melhor que pudessem, nada mais que isso. Tá certo, boa sorte. Obrigado. Qual a orientação para a agulizada do Juventus? A orientação é assim, é jogar com calma e ir para cima para conquistar o título. Tá certo, boa sorte. Como é que é o nome do senhor mesmo? É Celso. Celso, prazer, Celso. Bom jogo. Valeu, valeu. Vamos lá para cima deles. Ah, tu olha aí, pessoal. O pessoal tá animado aqui. Eu tô vendo um fofo aqui debaixo, rapaz. Bota um retorno pro fofo lá. Bota um retorno pra ele. Bota um retorno. Fofo. Ei, vamos bater um papo aí tu aqui, olhando esse jogo aqui, o que tu acha? É, é... Eu tava falando agora que teu filho, esses dois times aí são dois... Vai dar um grande jogo, tenho certeza disso aí. Os caras não esperam a... É gorizada, né? Mas já tem o sangue daquela raça, aquela vontade. Já deu na semifinal grandes jogos e agora tenho certeza que vai ser uma grande partida. Sandro, vou, fofo, só um pouquinho, eu acho que tu tá me escutando. Eu tô com um problema de retorno aqui, eu vou ajustar meu equipamento aqui, a gente já retoma esse bate-papo aí. Se tu quiser comentar alguma coisa... Eu quero, enquanto tu fica trabalhando aí, ó... Eu queria salientar a comissão organizadora, tá? Que é o Valmir Prece, a Cláudia Prece, o João Luiz Richter, o Leandro, gerente do Colono. Essas pessoas trabalham incansavelmente pra que a gente tivesse esse espetáculo. E já não... Só deu, ó... E essas, a comissão organizadora trabalharam incansavelmente pra que hoje tivéssemos esse espetáculo. Olha, eu vou dizer uma coisa, maravilhoso. A quantidade de pessoas, o Prece, que é o presidente da comissão organizadora, já me passava, antes do jogo feminino, que já passava de 500 pagantes na portaria. Isso é uma notícia maravilhosa. É um esporte em grande proporção, chegando a Tendente Portela de novo. E espero que não fiquem por aí. Espero que mais gente continue trabalhando, mais gente continue ajudando a comissão organizadora, mais gente continue do lado dessas pessoas, pra que nós tenhamos grandes espetáculos como esse de hoje à noite. Dá pra se salientar, nós dois tivés estão batendo bola, estão tocando bola, estão fazendo a parte inicial. E o público é imenso, é muito bonito, muito... Uma noite chuvosa, um dia chuvoso, né? Que pensava-se que ia se estragar tudo, não. São fatores que influenciaram, que deixaram parte, achando que não daria um grande espetáculo. Mas a verdade é que o ginásio está lotado, é verdade que o público espera ansiosamente pra partir de fundo, da partida que vai decidir o título de campeão, do campeão mais importante, né? Que é da categoria livre. E esperamos que os jogadores façam pelo melhor. Façam ser uma grande partida, façam ser um grande jogo. E tenhamos aqui hoje à noite a marca de um Portela melhor, de um Portela mais organizado em termos de futebol. Coisa que está faltando há muito tempo na nossa cidade. E os jogadores conversam agora com a arbitragem, a arbitragem tentando passar alguma coisa pra eles, alguma coisa que é proibido. Nessa idade, a gurizada joga no elê, na vontade da sua própria idade, está visando subir de categoria, visando jogar. O ano que vem, quem sabe, a categoria livre. Ou mais pra frente, a categoria livre. Então, estão entusiasmados. Tem tudo pra ser um grande espetáculo. E eu tenho certeza que o será. Pela qualidade das equipes, pela organização, pela quantidade de gente que está nos assistindo. E vai ser iniciada a partida, vai dar início. Pois é, pessoal, eu estou ajustando aquilo. O primeiro gol já saiu, né? Guilherme. Guilherme Verde fez o primeiro gol aí da partida. Fof, assim, a gente vai narrar mesmo, vai ter narrador. Essa é a última partida. Eu, aqui nesse momento, a gente vai fazer uns comentários com o outro. Eu estou aproveitando pra mostrar aí a participação do pessoal nas redes sociais. Mas se tu quiser fazer algum comentário, fique à vontade, sem problema nenhum, de não ter a narração, porque o pessoal está interessado também na imagem. Exatamente, sendo tão interessado na imagem. Mas, como nós dizíamos, o jogo promete muita coisa. Em vista já a equipe. Já saiu atacando e já saiu o primeiro gol. E a equipe está vencendo a partida. 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 A CIDADE NOVA 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 Vitor Rigo então, mais um gol Ele tá lavando a baia aí Viu fofo O Vitor tá lavando a baia de gol O número 7 O número 7 Não sabia que o nome dele é Vitor Mas é um grande jogador Fez dois gols E tá mostrando muita habilidade E os outros jogadores também Da equipe do Juventus também São bons jogadores, o número 10, o número 5 Sabe? São jogadores todos de habilidade E o número 8 também E são todos jogadores que talvez a gente conheça Os pais deles A gente saiba quem são os pais deles Mas a gente ainda não tem essa informação Pra passar pros internautas Não sabemos como Vamos descobrir isso aí Tá certo aí Assim Farofa Tu tá afim de fazer esse trabalho de campo? O Farofa vai dar uma de repórter de campo Que é narrador, é repórter Ele vai sair e vai procurar Ele vai Ele conhece os atletas Então ele vai procurar o pessoal aí pra conversar Vamos nessa então Farofa Quem sabe você vai Vamos dar uma saída aí Ver como é que tá A concentração da gurizada aí pra final Pessoal que tá Eu já encontrei alguns aí Estão alguns ansiosos E sabe eu tô ansiosos Por quê? Porque tão vendo a cobertura que tá tendo o evento E esse público maravilhoso que tá Aqui nessa noite de sexta-feira Aqui no nosso ginásio Vamos dar uma saída por aí Que nós já voltamos Eu posso fazer um bate-pronto aí E vocês fazerem perguntas também O Farofa Você Sandro Prosguriza aí Tá beleza? Isso aí aí Vocês já conversaram com a gurizada Tá beleza É assim ó Eu daqui a pouco também acho que eu vou fazer o seguinte A gente vai Vai conversando Porque o que eu quero fazer Eu quero dar uma saída Pra pegar a palavrinha De algumas pessoas Deixa eu só alcançar um microfone aqui pro Pro Fofo Se ele precisar falar Assim ó Porque eu sem fio entreguei Chegando aqui ó Um dos destaques Da equipe do Beer Center É distribuidor Frese Aquele Fofo O alemãozinho Que tu falou esses dias O Michel Alas Lembra? Minas centros lá E aí Michel Qual a expectativa Pra essa final aí Mais uma final né Vocês que tão aí Miliscando Conquistando vários títulos da região E o que que se espera O que que você pode esperar hoje Do Michel e do time do Beer Center? Cara A gente vem de um jogo Da semifinal bem difícil Mas Hoje o jogo vai ter que ser A nossa ideia Que o jogo vai ser mais difícil ainda Não vamos entrar com salto alto Vamos entrar bem Com o pezinho no chão Tranquilidade E vamos jogar pra cima deles A nossa jogada é É agressiva Lá em cima Vamos marcar lá em cima E vamos Vamos tentar Fazer um grande jogo hoje É isso aí Fofo Tem alguma pergunta Pra Michel aí? Não Eu vi o Michel aí Jogar duas ou três partidas Me surpreendeu Porque eu não o conhecia né Ele é um excelente jogador Um grande jogador Tem habilidade Uma perna esquerda ótima Sabe Tem calma Tranquilidade Michel Isso aí Tu trouxe do berço Ou tu teve alguma chance Em alguma equipe maior Alguém Foi fazer teste Em alguma equipe maior Ou é tudo Veio do berço Não Na verdade Isso aí já veio Já veio de berço Acho que a minha mãe Adora jogar bola E joga bem também E eu acho que eu sou feliz Todos meus parentes São bom de bola Vamos dizer assim E estou seguindo a carreira Vamos ver Como é que a gente vai chegar também Não Foi um grande prazer te conhecer Espero que você faça uma grande partida Na noite de hoje O público Eu já sei que você é um cara calejado Tu não vai te preocupar com o público Sabe Mas você tem um grande futuro pela frente Tu é muito bom jogador É um destaque aqui Portela individual Que eu realmente não conhecia Mas é um prazer muito grande Estar falando contigo E te desejo sorte Tomara que você faça uma grande partida Na noite de hoje Então muito obrigado Eu que agradeço A oportunidade de estar falando Aqui agora também E muito obrigado por tudo Só tenho a agradecer O meu time é muito guerreiro também Se não fosse pelos meus colegas Também a gente não chegava aqui Ninguém joga sozinho E é isso aí Muito obrigado a todos Isso aí Falando isso com o Michel Vou dar uma saudinha por aí Ver se eu acho outros atletas aí Eu passava aqui por ele E olhava pra ele Mas não identifiquei Que era o Michel Mas ele é um grande jogador Tem habilidade Tanto na quadra Quanto nas palavras E espero realmente Que ele consiga essa noite Mostrar tudo o que ele fez Durante essa competição Tudo o que ele fez Desde o início desse campeonato Porque isso aqui é uma grande vitrine Muita gente Muita gente boa está olhando Muita gente está interessada Nisso aí E ele como um grande jogador Eu acho que ele tem que ter outras oportunidades Tem que sair para jogar para fora Porque certamente ele é um jogador De futuro E um jogador que vai Amanhã ou depois estar jogando Uma série A Uma série B Do futsal gaúcho Isso aí Fofô Vamos sair por aí Atrás de mais uns atletas aqui Vamos ver da equipe adversária Aí também Do comercial de bebidas Se a gente acha Alguém desgurir para aí Isso é É um papel excelente Que tu e o Sandro tem feito O Farof E o Sandro Tem Mostrado as pessoas Feito Entrevistas Feito os jogadores Sem comunicar Com Com o povo daqui Com o pessoal E daí vai perdendo A inibição Vai perdendo O mal Muitas vezes o mal jeito Que tem de lidar com as coisas E certamente Vai ser Muito agradável Para eles Também participar Da nossa jornada É E assim Pessoal Eu fico contente Porque o pessoal Está comentando Eu estou fazendo Aquele trabalho Aqui nas redes sociais Qualquer coisa Vocês me interrompam Aqui E o pessoal Vai acompanhando Os jogos Olha só Eu estou tentando Dar uma de farofa Aqui Vou falando Alguma coisa O Paulo Roberto Rodrigues Está comentando Dizendo Mas Que tal Esse comentarista Não sabe nem O nome do atleta Pois é Rapaz Mas as vezes É assim mesmo Ainda mais Quando tu está Iniciando um trabalho A gente está aprendendo Mas a gente vai chegar lá Continua nos acompanhando Que daqui a pouco Tu vai ver um trabalho Melhor Isso com o tempo E a gente aí Acompanhando O Paulo Roberto Rodrigues Fica tranquilo O Daniel Guerck Bem agonizado Está falando Aqui Ele deve estar comentando Algumas entrevistas A entrevista Que de repente O farofa estava fazendo O Felipe Golli Está Falando alguma Alguma coisa Aqui O Arthur Lacerda Diz aqui Um grande farofa A gente já teve Muito ao time de vermelho Aqui E não falamos Do time de branco Que também Infelizmente Teve um jogador Que se machucou No início Da partida Mas esse time de branco Também tem Muito bom futebol Infelizmente Sofreu 3, 4 gols Aqui Rapidamente E não soube Se equilibrar na partida Agora Está indo para cima Está construindo Lances Para descontar Esse placar E tornar Esse jogo Essa decisão Um pouco mais parelho Pessoal Eu estou aqui Com o atleta Do Beer Center O Edo Para quem não conhece O rapazinho O baixinho Aquele um bando O matador Desculpa Desculpa É o comercial Do Beer Vilas É que os dois Irmãos são tão parecidos Que eu troquei O nome do stick Nós falamos Com o Michel Do Beer E agora Eu vou falar Com o Edo O Edo Aqui do comercial Do Beer Vilas Portelense Edo O que se espera Qual é a tua Expectativa O que se espera Do jogo Hoje O que você tem a dizer Para o site Portela Online Primeiramente Boa noite O jogo Vai ser Ganho Nos detalhes Então Quem errar menos Eu acho Que vai ser O que vai sair Campeão O Edo Vai ser O que vai ser O que vai ser Uma pergunta O Edo Eu só quero perguntar Para eles Se eles tem Alguma coisa Preparada Algum esquema Diferente Algum jeito De jogar Diferente Para hoje A noite Já que é uma final E às vezes Muitas vezes A surpresa Ajuda A conquistar Não É a mesma coisa Desde o início Acredito Que Se Deus quiser Nós vamos sair Campeão Daí E agradecer A nossa equipe Também Que é boa De qualidade Não está na final Muitos falaram Que nós não chegaria Aqui Cheguemos E tem vários Todo mundo Está contra nós Então Então Acredito Que Se Deus quiser Ele vai sair Campeão É isso aí O Edo Se não me engano Aqui Ele foi campeão Na primeira edição Edo da Copa Colano Onde ele Representou A equipe Do C4 Peças Então Só tenho a desejar Obrigado Portela Online Edo Pela atenção E boa sorte Para vocês Que vença o melhor Isso aí Bom futebol Para todos E vamos continuar Caminhando Para o ginásio É o trabalho Do Do nosso Farofa Gatando No meio Desse público Os jogadores Agora um pouco Antes de eles Irem para Para o vestiário Para ser fardado Falando em público Fofo Eu vou dar uma circulada Aqui Vamos falar Com essa galera Aqui Eu vou perguntar Para o Segurizão O que você está achando Dos jogos Ficou Ficou tímido Aqui E aí Deu pai dele Como é que estão os jogos Está muito bom Está bom Nesse sentido Está muito bonito O pessoal está vindo Acompanhando Os jogos O que o senhor está achando Do jogo Bonito Bem organizado Acho que o C4 ficou Os melhores times É a primeira vez Que estou vindo hoje Mas acredito Que foi um campeonato Bem organizadinho Maravilha Como é que o seu nome De onde será Eu sigo a Mirag Está certo Então E a senhora aí Acompanhando Está gostando Muito bom Maravilha O pessoal curtindo E acompanhando Dizem para o pessoal Que está aqui O pessoal está acompanhando Aqui Ao vivo Aqui Vendo os jogos E também Eu acho que tem muita gente Que já sabe Que está aqui E de vez em quando Dá uma escutadinha Dá uma acompanhada Tem um atraso Tem um delay Acaba não Não dando muito certo Tu acompanhar pela internet E acompanhar a narração Daí eu sugiro Sugiro que Realmente acompanhe pela rádio Quem está aqui Quem está em casa Tem que olhar o Portela online Tem que acompanhar E aí O que tu está achando Nos jogos Não quis falar Segue lá Segue lá O público E o que você O que você espera Dessa final de hoje Boa noite Boa noite O Portela online Para nós E o Portela online E o Portela online E o Portela online Muito bom jogo E assim O Sombra E o Portela online Para o Portela online E dar um bom jogo A final Então vai ser Só no volume Se tem alguém Sendo entrevistado Oi Eu perdi o retorno Tem alguém falando Sim Eu estava aqui Com o Noiro Falando aqui Estava muito baixo De repente Tem que ver Aí na mesa Dá uma erguidinha No som Aí pra nós O meu retorno Aqui também está baixo Melhor o retorno Lá aí Alô Som Aê Beleza Eu vou pedir Aquele novamente Para o Noiro E aí O que se espera De hoje Afinal Se está achando O público Como é que está A expectativa Para hoje A expectativa De um bom jogo Porque as duas O clipe São muito boas E assim O povo Veio mesmo A torcida Está todo mundo De parabéns Inclusive O Sandro Está de parabéns Sobre o Carta e serviço Que tem aí Mas parabéns Eu vou ter que dar Interromper mais uma vez Aqui Tu tem que melhorar O áudio Melhor o ganho Do microfone Que está com farofa Porque senão O pessoal não vai conseguir Escutar Eles precisam de retorno Se estourar um pouco Lá Pode estourar Os títanos Tranquilo Nós vamos dar uma Cinculadinha Aí Daqui a pouquinho A gente retorna Tu está erguendo O volume do errado É o da direita Tu ergueu O meu retorno Tu ergueu O meu retorno Tu ergueu O meu Está melhorando O meu Acompanha Acompanha Aí no retorno Melhor Até para que a gente Possa Está ficando bom Agora tu melhor Agora tu me cortou Aí Beleza Pega E agora melhora O áudio Do O áudio Do som Fala Fala um pouco Aí para nós te ouvir Olha Eu estou observando Aqui agora Deu uma melhorada Aí Já perdi um pouquinho Mais também Mais um pouquinho Estou dando uma olhada Aqui Estou atrás Do gol Está começando Está emocionante O jogo agonizado Aí O que está achando Dessa nova agonizada Que está surgindo Aqui em Portela Dessa safra nova É muito boa A safra Muitos bons jogadores Alguns sentiram a final Mas não importa Eu acompanhei eles Durante o campeonato São bons jogadores E outra coisa Vocês estão com problema No retorno Problema dele Mas posso garantir a vocês Que o trabalho Que vocês estão fazendo É excelente Pode continuar Sérgio Pode continuar Farofa Que Vamos entrar embalado Para o jogo final Maravilha Eu vou assumir essa bronca Aqui Farofa Até porque Até porque Eu estou com o Jorge Aqui da construtora Do Jorge Que infelizmente Não deu Fazer o que O futebol público Ele não faz gol Perdemos muito gol Errou muito gol Perdemos nosso pênaltos Nós perdemos Uma equipe de qualidade Marcão Pareço São acostumados Jogar futebol no salão Para fazer o que Ele é fazer uma boa campanha O que importa É nós participar E ficarmos no segundo lugar Deu um jogo bonito Deu um jogo bom Perdeu muito gol Perdeu para nós mesmos Na quadra Mas daí nos pênaltos E a loteria Bateu muito mal os pênaltos Bateu muito mal os pênaltos Mais uma vez Parabéns Muito obrigado Jorge Parabéns para ti Que Deus abençoe teu caminho Vê Sondro Eu agora Eu agora Pô do lado aqui De um cara Que também gosta muito De futebol E assim ó Críticas Vem daqui Vem dali E eu queria Eu falo assim ó Às vezes Tenha muita dor de cotovelo Muita gente Às vezes Critica Eu falo alguma coisa Porque é aquela Formosa Dor de cotovelo Não consegue fazer Mas assim O cara que botou Equipe em todas as categorias Sagrou-se campeão Em duas E eu disse Olha Uma semifinal Um jogo Mais Ao vivo Assim Um dos mais bonitos Que eu vi nos últimos tempos É o Rato Rato O que que Quanto a expectativa Você tá aí Com a gurizada O que que se espera Dessa final O que que você tem a dizer Já que teu time né Poderia fazer frente Vários aí E jogou bonito Primeiramente Portela Online Tem a agradecer Parabéns Para a Chifre Mais uma vez Sabe E nós passamos O microfone Portela Online O que que se espera Que a gente tá fazendo essa pergunta Pra todos Praticamente aqui no ginásio O que que se espera Dessa final aí Vai dar um grande jogo Eu acho que o futebol Em primeiro lugar Nunca vai ganhar o melhor né A nossa equipe no papel No nome Era o melhor O time do campeonato Mas não deu certo Nós ganhar Eu acho que o mérito deles Eles empataram Que nós ganharam nos pênaltis Eu pra mim Como gosto do futebol Pra mim A única coisa que eu amo É o futebol Ganha o melhor Dois times Que chegaram Se eles estão na final São os melhores Não é nós Que temos fora Tá entendendo Eu torço aí Que seja um grande jogo E que vença o melhor Sem encrenca Sem briga Porque amanhã Sendo tudo amigo igual Tá entendendo Por isso que eu digo assim Pro público aí Que veio olhar aí Que seja uma grande final E que vença o melhor Pra mim É isso aí O Rato falou Parabéns Rato E vamos pra próxima né Rato Não podemos nos entregar Não podemos desistir Vamos lá Passo pra vocês Eu vou subir pra cima agora Bom Eu tô aqui Eu vim até aqui na mesa Pra gente fazer um ajuste aqui Sabe o que que tu pode fazer aqui Você pode baixar o volume E dou o microfone aqui Vê o senhor Mas Farofa Oi O Rato O Rato é É uma figura Mas ele é um É um desportista É uma pessoa Magnífica Pros campeonatos né Ele Ele complica Do lado Do jeito dele Ele Ele muitas vezes É expulso Ele chama atenção Negativamente Contra Contra ele Mas ele é uma pessoa Que tem trazido Grandes jogadores Aqui pra Pro nosso município E pros municípios vizinhos Participa É louvável A maneira como ele participa É louvável O jeito que ele A quantidade que ele gasta Pra Pra incentivar Um campeonato Como o nosso Então E tá aí Sempre aí Sempre nas sinais Quando não chega nas sinais Ele fica batendo papo Aí conversando Eu tenho aqui ó Eu vou chegar e pegar uma palavrinha Tá filmando aqui o jogo É um dos apoiadores Que eu perco a mão Nesse evento Não tem que ir lá Pra lá O rapaz Não quer falar É o verde Então vamos Tipo assim ó Agradecer ele O verde Tá se fazendo Presente aqui Tá E deve tá Bom negócio Que ele tá Fumando Que é Guardar e recordação Beleza Vou subir aí E o rato Toda vez Todo jogo Ele tá com aquela Flamante camisa Tricolor De mortal E desfilando No ginásio E essa vez Não tá na final Por uma daquelas Nações assim Pegou um grande time Teve dificuldade imensa Porque a equipe Do Grêmio O Grêmio dele Com grandes jogadores Mas Infelizmente pra eles Acabaram perdendo Nos pênaltis Permitiram A Permitiram A aproximação Do colônio Que estava perdendo O jogo Virou o jogo Chegaram a empatar E ganharam Nos pênaltis E o rato tá aí Gozando Participando De mais uma final Não dessa vez Não como participante Mas como Um torcedor Como o olheiro Maravilha Pessoal Agora Quando nós mudamos De microfone aqui Acho que tu vai ter que aumentar Um pouquinho Veja lá Qual a sua dica Alguma coisa Olha Ficando A senhora A senhora Perplexo Pela recepção Que você chega Para o pessoal 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 curtindo O pessoal Assim Entusiasmado Como a gente Como a gente Foi falando O pessoal Tá esperando Uma final Assim Que Copa do mundo Dá pra se dizer O público Tá abraçando A causa Vamos dizer Assim E onde você passa Com quem você Conversa Mesmo com você Na entrevista O pessoal Bate nas costas E diz Parabéns Parabéns Pela iniciativa E vocês Vão longe Então Isso deixa A gente Sabe Se sentindo Bem mesmo Se sentindo Sem palavras Aqui Pra eu Que tenho muitas palavras Às vezes Fique sem palavras Mas é isso aí Pessoal É Pegando experiência Cada pouquinho Detalhezinhos aqui Acertando E vamos lá Vamos ver O que vai dar Isso aí Vamos pra seu final Beleza Maravilha Deixa eu só Ajustar aqui Que a gente Sempre tá Bom então Eu vou falar Aqui pro pessoal Vou falar aqui Pro pessoal A respeito Aqui Dos comentários Que o pessoal Tá postando Aqui Na live Que o portão Online Tá transmitindo Vamos ver Aqui O Jordinho O Bruno Barbaridade Rapaz Aqui Mandando um abraço Pra galera Pela transmissão Valeu Jordinho Aliás Falando em Jordinho Na Mamma Mia Vai tá Vai tá Dando pra nós Sortar Duas pizzas Daquelas gigantes Lá Que é uma maravilha Depois a gente vai passar aqui Um recado Direitinho Pra Mamma Mia Né O Paulo Santos Daraújo O cameraman É bom Bárbaridade Temos que falar Isso pro Rodrigo O Rodrigo Acho que tem retorno Lá E acho que ele Tá acompanhando Aqui O que a galera Tá comentando Então te dando Os parabéns Aqui Rodrigo O pessoal Tá contente Com o trabalho Que tu tá fazendo Assim ó Sandro Só pra deixar claro Também Pro pessoal Nós temos aqui Uma vasta Uma vasta equipe De patrocinadores De apoiadores Que eu gosto de falar Muitas vezes Não em patrocínio Mas mais em Em apoiadores Mesmo né Apoiadores Que a gente vai tá Divulgando A gente Vai escolher O crack da partida O crack da partida Vai ter um Oferecimento Do super colono A gente vai ter aí É Um lanches Do beer center A gente vai ter Brindes Do lojas Quero quero Então assim A gente vai Tá divulgando Os apoiadores Que nem as duas Pizza Aí da Mamania A nova pizzaria Aí do nosso amigo Jorginho E churrascaria Juntos né Jorginho Jorginho que foi Um cara aí Que Tipo dá pra dizer Que montou Essa nossa equipe Aí né Que maravilha O Jorginho Ele deu a dica Eu disse Eu vou fazer lá Uma transmissão Dos jogos Mas aí Eu tenho Eu tenho umas dificuldades Uma delas É narrador A outra é pizza E aí ele disse Assim pra mim Sandro Tá resolvido Eu tenho consigo Narrador Eu tenho duas pizzas Pra tu sortear lá Com a galera Que comentar Que compartilhar É isso aí É isso aí É isso aí ou não é isso aí Jorginho Olha só pessoal Então Aqui um recado Pra todos vocês Tá Que quem compartilha Essa live E aí Compartilha Marcando dois amigos Tá Vai tá concorrendo Vai tá concorrendo Vai tá concorrendo A duas pizzas Vai ter um presente também Do super colono Que depois O farofa vai passar Tá E Que mais farofa Que nós temos Que mais que nós temos aí Nós temos aí Também Um lanche Do Beer Center Onde é O pessoal fala Nos melhores X da cidade Então nós temos Lanches do Beer Center Temos brindes Da loja Os Quero Quero Verdade Nós temos O Hernani Vai dar Uma Térmica E também Alguns outros brindes Nós vamos sortear E aí ele disse assim Pra mim Sandra Eu disse pro pessoal No dia das mães Dá uma passadinha De barbaridade Na hora Na hora É o mínimo né E nós não podemos Esquecer das mães né Em especial A minha mãe A dona Brangina Com certeza Tá curtindo aí A minha esposa Também Que é a mãe né A Jaqueline Tá aí na torcida Então nós podemos Deixar as mães de lado né Que domingo Hoje é delas né Falando nisso Eu quero mandar um abraço Pra minha mãe Também Ela sempre tá acompanhando As lives do Portela Online Lá da região metropolitana Acompanhando Os trabalhos Que eu realizo Tá E também Pra minha mulher Que é a mãe Dos meus filhos As coisas mais importantes Que a gente tem aí Na nossa vida Que são os nossos filhos Inclusive um Tá aqui do meu lado Na técnica né Eu não posso deixar De mandar um abraço Também pra quem é a mãe É pra minha sogra A dona Nelde Ela tá assistindo Nós aí Homem Mas aí ó É isso que eu chamo De gerro Como é que é o nome dela Falando Dona Nelde de Mello Dona Nelde Dona Nelde Olha São situações raras E agora Agora eu tenho que dar Os parabéns Mas é isso aí Vamos seguindo aí Assim ó Vamos então Trazendo aqui ó Nossos apoiadores Loja dos Esportes Verde Automóveis Terra Nova Tintas Restaurante Ponto Grill Do nosso amigo Nelio Ô Nelio Um grande abraço Prefeitura Municipal E não podemos deixar Aqui ó Que é responsável Pela essa transmissão Vamos dizer assim A Meganet Esses meninos A Meganet Não tem cara Inclusive a internet Lá em casa É com eles Não tem outro né E eu vou dizer mais assim Eu vou dar uma acrescentada Antes de você terminar E dizer que assim A Meganet Ela disponibilizou Aqui o sinal Pra nós Mas ela não disponibilizou A correr a internet Ele botou um sinal Aqui rapaz Ele instalou tudo O Reade Mandou botar fibra O cabo de fibra Que veio lá de cima Ele teve que botar Não sei quantos metros Tem cabo Tudo isso Pra nós poder Realizar esse trabalho Um trabalho Com categoria Que a gente está fazendo aqui Porque Se a gente está Tendo algumas dificuldades No sentido de 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 um repórter de campo Lá de vez em quando Na nossa furada Mais compensação Mais compensação aí né Nos outros termos A gente está fazendo Com todo amor Com todo carinho E também nós temos Lojas Quero Lojas Quero Quero Tem mais pessoas aí Entrando E assim ó Vai compartilhando Pessoal Porque daqui a pouco Tem a final A final Do livre Aqui Da Copa Regional Cicobi Supercolano De futsal Tchau Tchau Aplausos Aplausos Então pessoal, eu voltei aqui só para dizer o seguinte Compartilha a live, tá? Você vai estar concorrendo a duas pizzas gigantes Lá na pizzaria Mamma Mia Do Jorginho Ele está terminando de fazer as instalações Vai ter uma inauguração lá Nos próximos dias Não tenho certeza quando E assim Tem também a surpresa do Super Colono A surpresa do Super Colono Eu acho que é para o jogador, né? Para o jogador, o melhor jogador em campo Da final do Liga E nós tínhamos também Os brindes da Quero Quero Brindes da Lojas Quero Quero E também temos aí o lanche do Beer Center Concorrer, para concorrer basta compartilhar, né? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?